Esse aqui é o SLS AMG elétrico. Esse carro aqui tem quase 750 cavalos, como se fosse um carro de Fórmula 1 mesmo. Quer dizer, para ser um carro elétrico, tem uma potência enorme, é incrível o que eles conseguiram fazer. A vitrine do SLS é a pequena cidade de Affalterbach, no sul da Alemanha. Estamos no berço do elétrico mais potente já feito no mundo. Obra da AMG, a preparadora oficial da Mercedes. O cromado faz parte da personalidade. O azul é só uma das quatro opções para quem quer abastecer o carro na tomada e tocar o motor muito, mas muito silencioso. Para quem gosta de ouvir o barulho do motor como eu, a AMG encontrou uma opção. Aqui no painel de controle você pode ativar um som eletrônico, que ele não é muito um barulho de um motor a combustão, mas é uma coisa mais futurística, tipo guerra nas estrelas. Quando você acelera, parece uma turbina subindo. Depois, quando você freia, o barulho diminui. Vamos ver como isso funciona? Uma coisa que mais me impressionou nesse carro elétrico é a força inicial que ele tem. Porque ele não tem uma marcha que vai progredir. Ele dá a força inteira de uma vez só. Então vamos aqui, acelerar. Nossa! É muito bruto. A velocidade é limitada eletronicamente em 250 km por hora. Você acelera, fica esperando que o carro troque de marcha, mas não tem, é uma marcha só. Outra coisa interessante é que tem quatro motores elétricos, um em cada roda, e eles funcionam independente. Depois, através de uma eletrônica, eles são todos sincronizados para funcionarem juntos. Cada motor elétrico tem só 45 kg. Eles ficam presos ao chassi, o que ajuda na aerodinâmica. A estabilidade desse carro nas curvas é impressionante. Você faz a curva aqui, ó, e o carro está grudado. As quatro rodas estão funcionando para melhor a estabilidade. Na Fórmula 1 vieram a bateria, os freios e o CAS, o sistema que recupere a energia das frenagens. E é nas borboletas que se controla a intensidade do freio motor. Você pode dar mais recuperação ou menos aqui nas borboletas. Então quando você coloca mais, você sente o freio motor, que na verdade é a recuperação de energia funcionando. Quando você coloca menos, é como se o carro estivesse neutro, sem nenhuma recuperação. O preço na Europa? 1 milhão e 300 mil reais. É mesmo para quem pode ter um sonho azul. Sazar, essa transferência de tecnologia está cada vez mais rápida, né? Super veloz. E ela só não é mais veloz e o que é natural é porque, imagina, toda a estrutura que suporta essa nova tecnologia está dentro de uma equipe, numa pista. Como é que você transfere tudo isso em larga escala para a rua? Difícil. Não é fácil. E ela só não é mais rápida. Obrigado.